Um vírus raro que causa febre e morragem que pode levar à morte foi transmitido entre humanos na Bolívia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você dar aquele like e se inscrever aqui no canal, porque nós sempre preparamos conteúdo de qualidade para que você possa usufruir e divulgar a ciência mundo afora. Então vem comigo nesse assunto polêmico e muito comentado nos últimos dias. Chapari é o nome do vírus e ele pertence à família dos arena vírus, que costumam ser transmitidos a seres humanos pelo contato com roedores infectados. Esse vírus tem esse nome por causa da região boliviana de Chapari, conhecida também por sua produção pocaleira. A família dos arena vírus apresentam outros vírus que causam diferentes tipos de febre e borrágica. Em geral, esses vírus costumam ser transmitidos a seres humanos pelo contato direto com roedores infectados, como mordidas ou arranhões, e também pelo contato com saliva, urina ou fezes desses animais. Em 2019, cinco pessoas foram infectadas e três morreram. O surto aconteceu no ano passado na província de Caranave, no departamento de La Paz. Dois pacientes com febre hemorrágica Chapari infectaram três profissionais de saúde, um médico e um residente, um médico da ambulância e um gastroenterologista. Três dos doentes morreram, entre eles dois médicos. Com base nas evidências que temos nesses casos e também em exemplos na literatura médica sobre outros arena vírus, acredita-se que a transmissão entre humanos ocorra por meio de fluidos corporais, como sangue, saliva, urina, sêmen e secreções, ou ainda contato com objetos contaminados com fluidos corporais, inclusive durante o manuseio de procedimentos médicos. A transmissão de pessoa para pessoa do Chapari na Bolívia foi apresentada nesta semana, durante o encontro anual da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene. Cientistas ressaltam que, diante do pequeno número de casos documentados, são necessárias mais pesquisas para compreender como o vírus se propaga e causa a doença. Isso porque o vírus transmitido por fluidos corporais costumam ser contidos com menos dificuldade do que aqueles transmitidos pelo ar, como o coronavírus. Pelo menos uma boa notícia, né? Mas enquanto a atenção mundial continua focada na pandemia do coronavírus, cientistas trabalham arduamente para identificar possíveis novas ameaças do Chapari. Mas a descoberta de que o Chapari pode ser transmitido entre humanos abre a possibilidade de surtos maiores no futuro. Segundo o CDC, houve um registro da doença em 2003, também na Bolívia, na província de Chapari, no departamento de Cochabamba. Naquele caso, o paciente morreu 14 dias após o surgimento dos sintomas. Os cientistas, porém, não descartam a possibilidade de que, no intervalo de 16 anos, entre o caso inicial e 2019, o Chapari tenha circulado sem ter sido identificado, inclusive confundido com outras doenças. Como os sintomas são muito semelhantes aos da dengue, há possibilidade de que tenha sido diagnosticado de maneira errada, viu? Entre os sintomas relatados nos casos de 2019 estavam febre, dor abdominal, vômito, sangramento das gengivas, erupções cutâneas e dor atrás dos olhos. Morales Bertoli, que é um cientista, afirma que primeiro o paciente foi diagnosticado com dengue. O primeiro infectado era um trabalhador agrícola e ele ficou doente, foi ao hospital, recebeu o diagnóstico de dengue e foi enviado de volta para casa. Como continuava a piorar os sintomas, ele retornou ao hospital, relata a virologista. O gênero desse paciente que trabalhava com ele na lavoura também foi infectado. Até então, não há tratamento para a doença e os pacientes recebem apenas cuidados para aliviar os sintomas, como fluidos intravenosos e remédios para aliviar a dor. Devido ao pequeno número de casos documentados, as informações sobre o período de incubação entre a exposição inicial e o desenvolvimento de sintomas e a progressão da doença são limitadas. Os arenavírus costumam ter período de incubação variado, entre 4 e 21 dias. Entre outros sintomas relatados nos casos da febre hemorrágica chapari estão dor de cabeça, dor muscular e nas juntas, além de diarreia e irritabilidade. Esses sintomas costumam ocorrer antes do sangramento, que ocorre no estágio mais avançado da doença. Sabe-se pouco sobre as possíveis complicações a longo prazo e a imunidade após a infecção desse vírus. É fundamental destacar a importância da colaboração entre cientistas de diferentes países e organizações para identificar os novos casos. Esses pesquisadores podem isolar o vírus e desenvolver um teste para diagnosticar o chapari. Virologistas ressaltam que é preciso continuar estudando o vírus para entender a sua capacidade de causar surtos. Ainda temos muito a investigar. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto e você quiser contribuir ainda mais para a divulgação da ciência, não se esqueça de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo! Compartilhe informações! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho